Hoje pela manhã no Vaticano, o Papa Francisco, que se recupera de um resfriado, deu continuidade às catequeses sobre vícios e virtudes. Na audiência geral realizada na Sala Paulo VI, o Santo Padre falou da inveja e vanglória e uma vez mais fez o seu incansável pedido de orações pelas populações que sofrem com guerras. Mesmo com a voz fragilizada pelo resfriado, o Papa Francisco pediu orações pelos povos que sofrem com as guerras. A Ucrânia, Palestina, Israel e muitos outros. Rezemos pelas vítimas dos recentes ataques a locais de culto em Burkina Faso, bem como a população do Haiti, onde há crimes e sequestros causados por grupos armados. Durante a audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa falou da sua saúde. Ainda estou um pouco resfriado, por isso eu pedi a Monsenhor Ciampanelli para ler a catequese de hoje. O texto escrito por Francisco é uma reflexão de dois pecados capitais, inveja e vanglória. O material dá sequência ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes. A inveja é classificada por um dos vícios mais antigos, encontrada no primeiro livro da Bíblia, no sentimento de Caim por Abel. De acordo com as palavras redigidas pelo Papa, a raiz da inveja está numa falsa ideia de Deus. Gostaríamos de impor ao Criador a nossa lógica egoísta, mas a lógica de Deus é o amor. Com a amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros. Eis aqui o remédio para este vício, escreveu o Papa. Don Ciampanelli também leu a reflexão sobre a vanglória, o que o Papa identificou como um vício que anda de mãos dadas com a inveja. De acordo com o Santo Padre, esses dois vícios são típicos de quem aspira ser o centro do mundo. A pessoa vangloriosa não tem empatia e suas relações são sempre instrumentais, caracterizadas pela opressão dos outros. O texto do pontífice também aponta formas de vencer este vício, como o testemunho de São Paulo. O apóstolo sempre teve de lidar com uma falha que nunca foi capaz de superar. Três vezes pediu ao Senhor que o libertasse daquele tormento, mas Jesus o ensinou que na fraqueza o homem se fortalece. A partir daquele dia, Paulo foi liberto. É portanto, de bom grado, que prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Após a audiência geral, o Papa Francisco foi ao Hospital Gemelli da Ilha Tiberina, em Roma, onde passou por alguns exames. Após o procedimento, o Santo Padre voltou ao Vaticano. O Santo Padre voltou ao Vaticano.